Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço, eu sexta-feira agora acabei infartando, acredito. 54 anos, atleta, comido um pouco errado, fazia exercícios, mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, uns 4 anos sem me cuidar e eu tive 98% de tupimento de uma veia, o principal do coração e mais duas, 78, 73. Fique atento aos sinais, ele me deu volta e meia vários sinais, falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e sentindo dor na vida. Cuidem-se sempre, tá? Papai do céu me deu uma chance, tô voltando, semana que vem eu tô voltando direto, tá bom? Fiquem com Deus. Uau!